Ah, mano, quando eu jogo no seu time você joga limpo, quando eu jogo contra você você joga churro, já... Não, mano, pode ficar tranquilo, eu jogo bem, mano. Não, vai tomar o seu cu, mano, tô muito tranquilo. Eu tô com faca na conta, mano, não posso citar. Tá com faca? Tô, mano. Tô cheio de skin aqui. Carai, tu usa shit numa conta com skin, cê tá na nó, hein, mano. Tá louco, a gente confia no trocaixa, velho. Não, 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 não uso trocaixa, não, mano. Oxe, porra, quem é trocaixa, porra? Agora que eu fiquei bizarro, é do time? Não, 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 do shit. Porra, mas é pra chat ali alguém falando trocaixa? É a gente não. Ah, o, o, ai, deixa eu ver, deixa eu entender. O, o teu barato aí, além de ser hacker, ele tem anúncio? Let's move out. É porque eu sou parte do desenvolvedor, né, mano? Carai, tu desenvolveu um hacker? Sim. Carai, tu deve comer brusqueta pra carai, mano. Porra, eu não, né, porque... Mas uma copia que a gente vende aí é 300 dólares, mano. Porra, tipo, eu comeria a manha pra carai, tá ligado? Fala assim, eu desenvolvi um hacker onde... Acabar com essas falsinhas, tá ligado? Eu trocaixa, velho. Eu trocaixa, velho. Mais uma vista. Nossa, esse cara é muito bizarro. Mano, eles tão me bapando de rir, velho, tá ligado, não? Eu trocaixa, velho. Mais uma vista. Nossa, esse cara é muito bizarro. Mano, eles tão me bapando de rir, velho, tá ligado, não? Mas aí, esse hacker, ele faz o quê? É mira, é uau, é o quê? É tudo, tudo. E tu desenvolveu isso? Fiz uma boa parte. Caralho, gado. Se eu não fosse... Se eu fosse homem, mano... Tu querendo te dar sendo homem, imagina que é. Imagina. Mas 300 voltas também é de comer o cu da bunda, né, não? A gente tem muita clientela no Brasil. Ah, bom saber. E é quanto no Brasil? É o mesmo preço. Caralho! Mas o cara lá também tão ligado. Isso aqui faz... Pô, vai tomar no seu cu, então. Calma, mas é 300 reais ou o dobro que é aqui no bagulho? É o dobro, né? É o quinto por aqui, muita gente. O dólar aqui é R$1500. Ah, então, sinceramente, vai tomar no seu cu. Não quero hack, não. Se eu jogo na linha também, que é... Que eu sou pobre. Oxe, mano, pra que isso aí, mano? É isso aí, eu também. Tá do... Eu vou citar na sua conta aqui, mano. Por conta que... Eu não vou ter que pagar o prêmio depois. Que eu sou, tá ligado? Eu tenho certeza, mano. Que eu ia ser ruim até de hack, mano. Eu também. Eu já joguei muitas vezes de hack, mano. Também no cu. Eu nunca... Não, mas não foi nem esse jogo aqui não, cara. Não foi nem outro. Nem outro. Na verdade, o único jogo que eu realmente pode pra jogar de computador. Parece que tá muito bom. Ah, o único jogo que eu desenvolvi um hack assim foda... Foi no... Dragon City, cara. Mas é você que fez, mano? Não, eu não desenvolvi. Eu só hackeei. Entendi. Eu não tenho a mínima ideia de como desenvolver o jogo, cara. Isso daí é uma coisa pra quem tem muito pica, tá ligado? Entendi. Mas você não é aquele hack gordão não, né? Você é que é hack gostoso, né? Não, tá doido. Coeta de braço. Aí, porra, o cara... O cara usa a pica dele como... Como bagulho de musculação, cara. É doido. Só do cara ter desenvolvido o hack, já aumentou 10 centímetros a rola dele, tá ligado? É badlift com pica. Aí, o cara vai lá... Porra, bateu três punhentas assim e falou assim, mano... O pau tá interessado mais um pouco. Aí, ele vai lá e mexe um pouco no hack. Aí, quando você vai ver, o cara tá vendo pirueta ali, só ele não toma uma banca. Hack fracca, eu te quero. Mas você desenvolveu mais outras fitas além de hack, mano? Não, eu jogo. Fala aí pra nós um pouco do seu trabalho. Site, aplicativo. Caralho, moleque. Ô, porra, tu é um tesão, mano. Já hack foi, tipo, os caras trouxão que nem eu? Ainda não, mano. Mas tu manja do... Vai acontecer agora. Mas que eu primeiro. O hack mandava mensagem automática. Mas não, é o maluco aí que tá falando das caixas. Obrigado, eu tô com caixa pra caralho. Nunca sei o que fazer, mano. Puta. Então, eu consigo mais skin pra tu em troca dessas caixas. Nossa, você falou com uma porra de um tesão agora que eu tô querendo te dar mais do que as caixas, mano. Não, não. Só as caixas tá bom, já. Não precisa ter mais coisa, não. Eu agradeço. É, eu fiz a parte front-end e ele fez os códigos. Caralho, mano. Eu sei lá. Mas esses dois juntos até comendo muita buceta, mano. Isso é uma fita, mano. Desde que esse time ninja que tu tá jogando é melhor jogar sem hack. O cara ficou parado na frente dele dando tiro de desert e ele levou todos os tiros, mano. Tá em desenvolvimento ainda, cara. Não é bom isso aqui. Não, eu não tô falando com você. Eu tô falando com o cara do outro time, mano. Ah, bom. Quando você ficou parado na frente do cara, o cara é que só arruma você, tá ligado? Ah, essa é a função anti-ame. Os caras não conseguem virar em mim. Puxa, que pinta! O cara é um deus, tá ligado? O cara virou, tipo, imortal. Mas, deixa eu tirar a maior dúvida. São só vocês dois que fizeram tudo isso? Não, tem mais gente na equipe. Vocês são quantos caras, mais ou menos? A gente dá 15 total. Caralho. Caralho, moleque. Esse cara é uns deuses, mano. Vocês não tem um clube de aula pra essas fitas, não, mano? Cara, pode ensinar isso barato. Ah, porra. Mas não é o hack, tá ligado? Só a função de desenvolver esses bagulhos já não é gostoso, mano. Tem um negócio também que faz pra não tomar ban no automático no começo do round. Aí, cara, os caras ficam, porra, muito... Os caras são tipo um estesão do hack, tá ligado? Se liga, eu vou te mostrar melhor. O cara tomou ban, putz. Dois em um. Foi pra ele o ban. O cara é eu que tomei o ban. O ban foi pro outro cara, velho. Caralho, mas porra, hein? Ah, não. Ele só caiu, velho. Não, ele foi banido. E não vai ter que esperar ele por causa desse ban aí? Sim. É sacanagem. Tira aí, mano. Deixa o cara voltar aí. Para, calma. Tu pode fazer o cara voltar, miadu? Pode. Caralho, tu é um... Mano, tu é um deus, mano. Tira já. Deixa acabar esse falo, assim. Eu vou aproveitar pra ir no banheiro. Caralho, tu foda. Mas você tem um clube da gringa, né? Que se sente pra gringa. Mas no Brasil, assim, vocês não tem uma promoção tipo relax dos mil real? Pior que não tem, mano. Deixa eu fazer o quanto que é aqui no Brasil, 300 dólares. Tá 5 e 12, eu acho. O dólar. Ah, é 1.536, mano. Tem que levar em consideração que tem um acréscimo de 2.7% e 0.3 dólares. Eu já sou ruim em matemática. Tu vem com uma porra dessa, meu irmão? Eu quero me fuder. Faz aí, mano. É porque é transação internacional, né, mano? Caralho, vocês estão nos Estados Unidos, é? Sim, é bem mais barato abrir lá fora daqui. Mano, mas vocês estão nos Estados Unidos agora? Não, não. Tô louco, mano. É porque a gente vende pra fora. Já venderam quanto desse bagulho aí? Foi, acho que 47 mil reais. Cara, então, Manoel, vocês estão ricos. Estão aposentados com tipo... Vocês tem o que, 25? 20. É nossa. Aí, pô, vocês estão aposentados todos. Vive comendo bunda agora. Cara, é maneirão, hein? Tem só ir pra cima, né, mano? Chegar na lua. Aí sim, mano. Tô na Dodge e na... Na Ethereum e na... E comer uma parte de cara, né? Entendi, mano. Depois tu procura sobre essa moeda, hein? Nossa, já ouvi falar dessa TCX. Calma aí, calma aí que eu vier no aqui agora. É quem tá desenvolvendo. Não é bem a gente, né? É outra pessoa da equipe aí, mas... É tudo... Pra nossa equipe, hein? Nosso grupo, hein? Tchau, tchau.